Música Ele tem 46 anos e é natural de Caraíma, Paraná. Trabalhou como motorista do transporte coletivo antes de assumir uma vaga no Legislativo Iguaçuense. Vereador Edivaldo Alcântara tem pautado suas ações em algumas frentes de trabalho. Esses dois anos para mim como vereador está sendo surpreso. Porque a gente está podendo trabalhar com a população, podendo trabalhar com a cidade. E isso traz para nós mais motivação de poder querer fazer mais um pouco pela nossa cidade de Foz de Iguaçu. Um dos maiores projetos que eu acho que foi essencial para a Foz de Iguaçu, para os jovens, é meu primeiro emprego. Proporcionando para ele mais qualidade de vida. Então este projeto visa fomentar a economia na nossa cidade e a geração de emprego. Outro projeto também é sobre as empresas terceirizadas, que usam no solo do município e deixam os problemas. Sendo assim, fica como se o município fosse o responsável. E as empresas terceirizadas têm que resolver este problema com 72 horas. Um dos maiores sonhos deste vereador é propor à população de Foz de Iguaçu tarifa zero. Ter o direito de ir e vir um transporte de qualidade. E também regionalizar o hospital municipal, propondo uma saúde de qualidade. Música 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 Amém.